Olá, pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Vamos afastar de vez, tá? De uma vez por todas, aquela pessoa, tá? Que tá te humilhando, que foi embora, que deixou você, tá? E fazer com que o seu amor volte pra você, tá certo? Você vai afastar de vez, e esse homem vai ser só seu, essa mulher vai ser só sua, tá? Então, se você é novo aqui, eu já peço a você que deixe o seu like maroto pra nos ajudar. Se inscreva no canal e compartilhe o vídeo, tá? Que é muito importante pra gente. Então, o que é que a gente vai fazer? Você vai pegar um copo, tá? O intuito daqui é separar uma rival, tá? Afastar uma pessoa que tá acabando, tirando a paz da sua vida, certo? Você vai pegar aqui um copo, tá? Vai colocar vinagre, vai colocar metade de vinagre, certo? Vai pegar uma vela e vai torar ao meio, tá bom? Vai torar ao meio, tá? Pra quebrar totalmente o anjo da guarda da pessoa. E vai pegar uma folha sem linha e sem pauta, certo? Bem bonitinha. E você vai escrever assim. Olá, gente. Acabe hoje, tá? Com seu sofrimento, com seu desespero. Pare de ser humilhada e faça a pessoa comer na sua mão com essa grande amarração definitiva que custa apenas 50 reais. Se tem alguém atormentando a sua vida, faça uma separação, tá? Coloque vizinho pra correr. Tá bem? Também custa apenas 50 reais. Entra em contato e reserve sua vaga enquanto tem tempo. Exu, tranca, rua, das almas. Tranca, fulana. E seus caminhos. E traz, de rastro. Aí você coloca o nome do seu amor. Fulano. Desesperado. E sem sossego. Exu, tranca, rua, das almas. Tranca, fulana, e seus caminhos. E traz, de rastro, fulano. Desesperado e sem sossego. Tá? Você vai pegar aqui, ó, a vela e vai enrolar nesse papel, tá certo? Vai enrolar no papel e vai colocar aqui, ó. Dentro do copo com o vinagre, tá? E vai tá acendendo pra o Exu, tranca, rua, das almas. Certo? Tá aqui o seu pedido. Tá? Já tá feito, já tá decretado. Ele vai trabalhar ao seu favor. Tá bom? Acredite, tenha fé. Certo? Gente, acreditem. Já deu certo. Que Pai Oxalá nos abençoe sempre.